Ah, esse nosso Sul e Suas Histórias. Chegou a hora de conhecer mais um lugar onde as pessoas se encontram para conversar, para relaxar, claro, para degustar as delícias gastronômicas aqui da nossa região. Chegou a hora da série O Sul e Suas Histórias. Para a reportagem desta semana, a nossa equipe foi até Siderópolis conhecer um empório que ficou famoso na região. Isso por ser pioneiro na produção do sorvete tipicamente italiano há mais de 10 anos atrás. Tamanho sucesso fez com que o local se tornasse rapidamente um dos nossos pontos de encontros mais tradicionais. A aconchegante Siderópolis é um dos fortes destinos turísticos da nossa região. O lugar nos convida a passear e curtir cada cantinho da cidade. E nesse momento de calmaria, nada melhor que respirar e apreciar o que a gastronomia tem de melhor. Aqui, com certeza, se as paredes falassem, elas contariam inúmeras histórias de amor, inúmeras histórias de família e também inúmeras histórias de pessoas que preferem vir tomar um café sozinho. Quem iniciou o César Café foi meu pai, Delcio César, em 2008. Em março de 2008. Iniciou com uma lanchonete, nessa sala onde nós estamos. Em 2009, eu e meu irmão entramos com uma sociedade, com o pai. E o pioneirismo fez a empresa prosperar. Gente de várias partes do estado e até fora dele já passaram por aqui. Quando a gente montou a gelateria, nós éramos os únicos que trabalhavam no formato que o pessoal fazia lá na Alemanha e na Itália, entre Florianópolis e Porto Alegre. Então, isso acabou que atraiu muita gente da região aqui para Siderópolis, para conhecer. E como a gente trouxe a matéria-prima, trouxe maquinário e tudo da Itália, acabou que a gente conseguiu passar para o pessoal o sabor, a ideia de como era esse produto lá na Alemanha e na Itália. E pontos de encontro lembram amizade, um bom café, um doce, por exemplo. Eu conheci o Alisson aqui na cafeteria e vai contar para a gente por que é tão bacana um ponto de encontro como esse, Alisson. Então, além de ter esse ponto de encontro especial na vida de todo cidadão sideropolitano, ele é um lugar de muita cultura. Aqui a gente conta com algumas fotografias antigas, além da boa culinária. Acaba lembrando os antepassados que deixaram a terra deles lá e acabaram vindo para cá em busca de um sonho. Hoje a gente tem amigos, parentes que estão fazendo um caminho oposto, estão indo para a Europa buscar o sonho. Então, é isso que me vem muito na memória. Esse ambiente de celebração inspira. Confesso que passaria horas por aqui nesse clima e nessa cidade tão agradável. Mas precisamos nos despedir, pois temos muitas histórias para contar. Mas antes... Então, Alisson, para celebrar esse encontro, vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Então vamos lá. Saúde! Saúde! Ah, o nosso Sul e suas histórias. O Sul é encantador, tem tantos pontos. Você, quais os locais que você frequenta, que você mais gosta de frequentar? Todas as terças-feiras, nós visitamos algum ponto. Hoje, em Siderópolis, outros municípios da região estão sendo visitados. Sempre as terças-feiras, aqui no Balanço Geral, a gente exibe para você um pouco mais, um pouco além daquilo que os nossos olhos alcançam. Sempre tem histórias lindas nesses locais, não é mesmo?